Olá, sejam todos bem-vindos! O Vitrinho se encontra novamente no palco do maior festival da Angola, o Luanda Soundfest. E hoje vamos levar até si as imagens deste segundo dia. E vamos cantar e dançar com alguns artistas, tal como Bruno M, Yuri da Cunha, C4 Pedro, e não são feitas, e muito mais! Está tudo bem? Tudo bem, fantástico, graças a Deus! Pode dizer-nos o seu nome, por favor? João Calado, João Calado. João Calado, hoje está aqui a preparar então? Eu ia tirar um café, não sei se estão interessados em beber um café comigo. Oba, fixe, eu sei, vamos tomar café! O café é uma coisa social, faz parte da alma, então já agora... Como é que está a ver deste segundo dia? Acho que isto é um evento, como qualquer grande evento, que tenha o número de bandas que tem aqui, a potência do festival que existe aqui, são eventos a médio e longo prazo. Ou seja, hoje é a primeira vez, este ano é a primeira vez, acredito que vai ser um sucesso, embora o primeiro dia tenha sido extremamente apelativo, acho que o espectáculo foi excepcional. Foi pena para lá estar sexta-feira, final do dia, dia de trabalho e tal, não teve-se que dar a influência que deveria, mas foi fantástico, eu diverti-me à Barava, acho que qualquer pessoa que veio aqui se divertia imenso, e acho que os próximos dois dias vão ser repletos de gente, com muita alegria, e lá está, para o ano, podem contar com pelo menos 100, 200% melhor do que este ano, e este ano já está fantástico. Ok, e dos artistas que vão hoje cantar, qual é o que acha assim mais inissante, qual é o que mais gosta? Eu sou sincero, sou um amante do festival, vim ver a cultura dos artistas nacionais angolanos, estou um bocado brilhado com os dias, são Darlene Cruz e o Iroda Cunha, são dois artistas que me interessam bastante, gosto imenso de ouvir. Bruno é, não o conheço tão bem, vai ser uma agradável surpresa, porque ontem já alguns colegas angolanos me tinham falado, que é um grande espectáculo também, e lá está, posso dizer que ontem conheci, e já tinha ouvido o primeiro artista, como é que é o nome dele? O primeiro artista, qual foi o Romeu? Faça-me recordar. Osvaldo, qual foi o primeiro artista que cantou? Foi o Clã do Quilo, a banda Clã do Quilo, e logo a seguir acho que foi o... Eddie Toussaint. Eddie Toussaint, gostou do Eddie Toussaint. Total, achei brutal, acho que o homem é um showman completamente, dá uma vida em palco, acho que toda a gente sentiu a maneira como ele consegue ligar com o público, foi claramente um pico enorme a começar o festival, Ok, foi a segunda banda, lá estava, foi a segunda banda, mas despertou logo a partir dali uma envolvência em um ambiente, tendo certeza que será a repetir nos próximos dias. E neste lado da sala, nós vamos conversar com os jovens que encontram-se aqui a trabalhar. Olá! Bem, vai ser um de cada vez, pode ser? Está tudo bem? Tudo, tudo. Estás a mexer nas cubas, porquê? O que é que vai acontecer aqui? O que é que tu vais colocar aqui? Aqui são as comidas para aqui, para o lado do VIP, e estamos a pôr a água para adecer as comidas. Ah, tens a água aqui deste lado? Sim, prometemos depois metermos o gel para adecer a comida. Ok, e onde é que está a comida? Já estamos com fome? Não, a comida está já chegando, mas prometemos que metemos a água e depois trazemos as comidas. Quantas cubas é que vocês têm aqui no total? Este lado ou os dois lados? Os dois lados? Sim, tipo, no modo geral. Acho 27 cubas. 27 cubas? Mas estamos a descomprar algumas, né? Vamos ter muita comida? Por aí. Mas porquê só para os VIPs? Eu que não sou VIP não vou comer? Acho que isso deve ser a organização, né? Deve ser a organização. Tem a ver com a organização? Quem paga mais tem direito a mulher. É isso por aí. Quem paga mais consome a mulher. Também está a colocar a água para começar a aquecer, então, né? Exatamente. Qual é a quantidade de água que tem que estar aí na Cuba? Um bocadinho só. Um bocadinho, não importa, né? E vai aguentar a noite toda? Quantas horas é que tem que ficar aí? Isso agota a noite toda. Toda a noite. Fizemos a acera aí para caçar. Ela cresce para fazer a comida. E o músico que tu mais gostaste? Eu creio que sou o Tayo, né? Como as pessoas dizem, que são um pouco parecidos com ele, né? É parecido ao Tayo? Não, as meninas dizem isso. Não é nem gabado, mas dizem. É por aí. Os artistas vão cantar, qual é o que mais gosta? C4. C4 Pedro. Vai cantar com o Nelson Frey. Não, mas eu não vou ver o Nelson. Eu vou ver o C4. C4 Pedro. Também? Vou ver o C4 Pedro. Então, acho que sabe cantar umas das músicas de C4. Algumas, algumas. Também não dá muito bem mesmo. Vou conversar agora com o responsável pelo buffet. Está tudo bem? Graças a Deus, está tudo bem. Guilherme, como é que foi preparar este requinte todo para o segundo dia do Luanda Soundfest? Uma coisa que nós temos que saber que aqui é a área executiva. Então, nós preparamos isso com muito amor, muito carinho, por saber que também é a área executiva. Então, por isso é que preparamos isso com todo este requinte. Preparamos para dar todo o nosso máximo, para que as pessoas sintam-se confortáveis. Quantos pratos? Eu sei que devem ter mais ou menos 27 cubas. Quantos pratos é que vamos ter assim, no total? No total, mais ou menos, seremos aí 28 pratos. Está tudo bem? Está tudo bem, e vocês? Nós estamos, estamos, estamos. Vamos indo. Então, qual é a bebida que vai ser servida? Normalmente, a gente está fazendo três tipos de coquetéis que foram criados no momento, no que diz respeito ao ambiente do festival. São coquetéis chamados Sound, Luanda, e uma espécie de morito, né? Com a combinação das cores do palco, do evento, por aí fora. Tudo isso numa bebida? Isso não, são três diferentes tipos de bebidas, né? A gente dá opção ao cliente, nesse caso. E o cliente se vê confortável, gostar, é claro que gosta, porque faz parte da mixologia, a gente oferece boas coisas, principalmente bom coquetéis. Ok. No primeiro dia também houve coquetéis. Esse bar praticamente é um bar feito só para coquetéis, já não existe mais nenhum tipo de bebida. E se eu fazer um para ti, eu acho que tu... É, vou provar, posso provar. Não tem álcool, né? Porque eu estou a trabalhar. Não, não há problema, é um moquetel. Caso o moquetel seja álcool, chama-se moquetel, né? Não há problema. Oba, vou querer ver. Podemos ver, né? Em loco, vamos ver em loco. Normalmente que tu gostas, em termos de fruta, marapujá, maçã... Não, vou querer fazer a mistura que tu normalmente fazes, né? Quero provar um bocadito. Ah, tu gostas de ordem? Também. Ok. Também. Isso o que é que é? Ah, isso é... É... Toranja. Tens que ir explicando os passos. Temos cá o limão, né? Temos o sumo de limão. Sumo de limão? Sumo de limão. Tu gostas que tipo de coquetel mais ou menos tu gosta? Adoçado? Sim, tem que ter açúcar, tem que ter açúcar. Tem açúcar, né? Temos aqui a colher. Hortelã. Hortelã, boa! Uau, pra quê? O cheiro, tu consegue sentir mais ou menos... Eita o segredo! Sim, sim, sim. Mas quantos é que vocês são pra fazer isso? Não entendo. Quantos é que são aqui pra fazer estes coquetelos? Uns dois. Já, somos dois. Só duas pessoas são capazes de... Satisfazer a demanda toda que aparecer. Nós temos praticamente cerca de 100 pessoas aqui. Mas normalmente a gente tá habituado a fazer isso... Mil, três pessoas... Mil pessoas, três pessoas, desculpa. E a... É assim mudando. Maçã. Mas perdemos alguma coisa. Pra quê que serve? O gelo que ainda não chegou. Opa, se não voltam a falhar. Não, faz parte. Faz parte, né? Faz parte do processo. Também os bastidores. Não há gelo, não há gelo. Cadê o gelo? O gelo ainda não chegou a dar uma espécieira... Não há gelo, não há gelo. 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 O gelo é a última coisa, a faldar, né? Sim. Vamos fazer cabrito. É oé, apayamos. É a escola. Não dá, papá. Vou te mostrar. O Vitrinho gosta de te mostrar. Há dois dias sem ir à escola e há dois dias sem trabalhar. O pai aí em casa, então, gosta de comer bem. Vou te levar as crianças. Por que é que estão faltando estes dias todos? Eu que trabalhar. Ah, está a trabalhar aqui. E mais trabalhar num outro sítio. Sim. Onde? Conta-nos já. Ah, mas no fundo, no fundo você... Não. Não. O Vitrinho só quer ter uma entrevista. Só isso? Não, não. Não posso dizer. Mas o trabalho aqui está correndo? Hum, mais ou menos. E, quer dizer, há sempre um mais, né? A organização está muito boa, mas eu acho que o preço do bilhete está muito alto. Então, vamos ter que ver que isso é... Devia ser uma coisa para a juventude, né? E... Temos que contar que a metade da juventude nem sequer trabalha às vezes. Depende de um salário do papá, de um coiso, de um biscatezinho. Então, se tivesse um preço um pouco... Mas uns dois mil quatro, três mil quatro, isso seria lotado? Não achas? Nunca falava sem falar. Não, não, não. Mas o recinto estando cheio também, se calhar o negócio havia de sair melhor, né? Ah, sim. O algodão doce havia de... Um pouco cheio, o negócio sai melhor, é claro, né? Porque eu estou aqui a fazer comércio, preciso que tenha clientes para... Para fazer a venda das... Mas ontem conseguiu vender alguma coisa? Quase nada. E hoje é o segundo dia. Espero que seja melhor, né? E já conseguiste montar a entrevista mesmo, não? Boa, obrigada! Mesmo sem ouvir falar, acabei por falar, né? Caras lindas, aqui está tudo bem. Está, está tudo bem. Temos uma eleição para serem oferecidas? Não, para serem vendidas. A sério? Bom, mas eu já paguei pelo bilhete, vou ter que pagar pela camisola também? Também. Mas por quê? É assim, estamos a cumprir a integra. Qual é o valor? 3.000 coisas. Quanto? 3.000 coisas, estas polos, estas estão a 1.500 coisas. Quais são os tamanhos que têm? O estoque está cheio, acho que hoje o recinto vai encher. Está cheio? Tem, está cheio. Temos do tamanho S ao XL. Quantas camisas? Só tem camisolas aqui. Tem bonés também, né? Quais são as quantidades que trouxeram? Tem muitas, não temos em mente o número de quantidades. Já se vendeu alguma coisa? Nem por isso. Não, porque ainda não abriram as portas. Assim que abrirem as portas, as vendas aqui vão esgotar, vão subir. Penso que sim, esperamos que sim. Ok. É pá, está aqui um casal que também se calhar vai querer dar-nos uma entrevista. Aí estamos no telefone, já está atualizado o Instagram ou nem por isso? É o Facebook. Ah, o Facebook? Sim, certo. O que é que publicaste? Uma foto tua já aqui. Ah, é. Acabei de tirar agora uma foto, através das luzes. É, mas nada. Quantos gostos é que você já tem? Olha, acabei de publicar mesmo agora, só não sei se tem quantos. E a legenda, o que é que diz? A legenda? Ok. Eu, no Luanda Soundfest, na Bahia. Soundfest, Valde. Em grande. Deixa-me saber. A internet deve estar muito lenta. A foto não abre, mas, no entanto, valeu a intenção, em querer mostrar. Está zero, mas acho que não publiquei. Não há gostos? Não, acho que não publiquei. Está zero. Ok, ninguém viu as tuas fotos. Está cá desde a que horas? Estamos aqui desde as doze horas. Doze horas. Doze horas. Está preparado, então? Bem preparado. Já aguentamos o dia de ontem, vamos aguentar mais o dia de hoje. Vamos ver se o dia da manhã também dá bastante intenso. A foto tira o macho. É, é, é! É, 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 é! Tchau. Tchau, tchau, tchau.